Olá, eu sou o Sobrio e hoje estou aqui no meu banheiro Não é meu parto, obviamente, porque eu não vou dormir no banheiro Isso é um banheiro, tem privado, é privado, é o banheiro, obviamente E todo mundo que pega o celular e vai no banheiro vai dar uma cagada e vai jogar no celular, obviamente E eu também faço isso, eu sei que você faz, eu sei que você faz Trollface Quest Videos Manes Ó, parecia eu na privada, só que eu tô de touca e ele tá de boné e... E ele tá de meia e... sei lá Então, vamos jogar Porra, que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu Pera Vai Ah, saiu Que merda que eu tenho que fazer, pera aí Pula, pula Que ele morreu Meu Deus do céu, eu matei o Mário Tem que colocar ele lá em cima Pera aí, não espera, espera aí Tem que colocar ele aqui Aê, aê, porra Aê, eu acho que era isso, eu não sei Meu Deus, abraços Abraços, abraços, caguei, eu acho que eu matei o Mário Qual que é esse, puta que pariu Baby, baby, baby Baby, baby, baby Aaaaaaah Que vai, só isso, três, o que, o que que eu tenho que fazer Pera, pera, pera O que que é isso, pera aí Eu vou colocar, e, será que eu tenho que, ah, coloquei E agora? Baby, baby Aaaaaaah Meu Deus do céu, eu não acredito Que, puta que pariu Ele ganhou três likes, quantos likes vai ganhar por isso? Ó, e tapou Nossa senhora Melhor jogo, melhor jogo Não, não é isso, não, não, matei o cara Não, matei o cara Calma, calma, calma Calma que eu matei o cara Vamos de novo Eu sei que é isso Nossa senhora Ele pira na cara dele Nossa, melhor jogo Puta que pariu Melhor jogo Eu não quero anúncio Seu anúncio Que isso? Pera Ah, posso cortá-la Você tá tentando Corta Pariu Aí cortei, cortei Rir, rir, rir Só isso? Que bosta Nozes Uma pra ele Uma pra ele Uma pra ele Uma pra ele E a outra pra ele É isso? Não, não é isso Uma pra ele Uma pra ele Uma pra ele Uma pra ele Outra pra ele Quem é esse? Alan? Melhor jogo Puta que pariu É gás Eu tô maluco Não, não era isso É gás É gás É gás Tem a motinha Ah, moleque Pera aí Melhor jogo Caralho Melhor jogo Puta que pariu Puta que pariu O que que eu tenho que fazer Não conheço esse Eu não conheço esse Pera Sai propaganda Propag... Ah, saiu a propaganda Pera Ah, pera O que que eu faço com isso? Eu acho que eu saquei Oxi Não é... Não saquei não Pera aí Meu Deus do céu Eu sou um gênio Abraços Internet Sou um gênio Sou um gênio Desculpa Meu Deus Melhor vídeo Verdade, velho Vamos ver o outro Próximo vídeo O que que é isso, velho? Nossa Nossa Meu Deus do céu É um tijolo Aquele celular É um Nokia É um Nokia Meu Deus Era um Nokia Tudo quebrou Menos um Nokia Chuveiro O que que eu tenho que fazer no chuveiro? Puxi Puxi Tomar um banho O que que eu faço agora? Meu Deus Que que é isso? Puta que pariu Nossa Melhor jogo Puta merda Agora é esse Eu não sei Pera Esse Tomate Pepino Mano, olha o pepino Vou jogar tudo aqui Eu gostou É salada mista Filha da fruta Fruta não Tomate é fruta Porra Não dá facado nele Nossa Que nojo Nossa Que nojo Agora ele gostou Seu porco Nojento Viadinho Qual que é o próximo? Eita cacete Nenegra de skate Caiu Pegando fogo na cabeça É Você gosta disso Não é viado Qual que é o outro? Que? Meu Deus do céu Que porra é essa? Meu Deus Você está espancando o cara Vai trouxa Ria aí das pessoas Otário Manjo muito Que que é isso agora? Oxi Meu Deus Virou um vultor Que porra é essa moleque? Ah Entendi mano Agora vai Agora vai Me enfeitiça Ah Ele estava me penaltizando Que? Meu Deus do céu Ah mano Não sei o que eu tenho que fazer Velho Pera Tirar Nossa Meu Deus Meu Deus Eu sou ele agora Ah Me penaltiza agora Viado Caraca Trouxa Virou uma bosta Eu estou falando Mano mano Troll horror é muito foda Eu não tinha jogado isso ainda Eita cuzão Eita porra Esse daqui é de menores E bolinha Fim Que meu Deus Nossa Deu um soco no monitor Feito um coelho Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Com o Troll face quest Video manis Com o meu celular Cagando e jogando no banheiro É uma nova playlist Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilha para os seus amigos Mostra para eles Que você não é o único idiota Que está assistindo isso Fala que eles também são E eu sei Que eu nada sei Me siga nas redes sociais Estava assistindo aqui embaixo Eu estou fazendo Uns snap Muito fome Um leque Uns snap Meu Deus Enfim Tchau Toca aí Toca aí Toca aí Boa moleque Isso daí Porra